É Rafinha, o tempo não espera por ninguém O ontem é história, o amanhã é um mistério E hoje é uma dádiva Por isso que chamamos de presente Porque não dá pra voltar no tempo Se pudesse, tudo seria mais fácil E minha mente foi bate-morre e volta Depois que eu cresci eu comecei a entender essa bota Isso que é foda, não foi bom na escola Agora sei porque a minha mãe a noite chora Por não ter o dinheiro do pão Ou por não poder me dar um tênis bom Por não ser o filho que ela pensou Que se tivesse esforçado poderia ser duto E às vezes eu peço tudo, eu sei Mas quando para e vejo eu sei que nada, sei Às vezes peço que tudo vai melhorar Mas quando vai tudo começa a desandar E a verdade é que o sistema é uma fraude E que o cidadão como vale menos que a carne Eles dão para quem tem, essa é a verdade E atrasa o povo pobre da comunidade E quantos molecote eu vim perder pro crime E quantos molecote eu vim morrer nas drogas E quantos molecote eu vim morrer de tiro E quantos molecote abandonou a escola E é por isso que eu sigo cantando um funk Matando um leão por dia, seguindo adiante Escrevendo pensamentos da minha cabeça Que se passa como um filme dentro de um instante E talvez, hoje eu acordei precisando de alguém pra conversar Pra desabafar e talvez, hoje eu acordei precisando de um abraço De alguém que tivesse do lado E às vezes, eu pergunto o que fiz de errado E na minha cabeça lembranças que vêm do passado De como eu poderia ter me esforçado E que meu presente eu poderia ter mudado É chorão, ninguém perguntou como foi meu dia Hoje já faz tempo que ninguém pergunta a minha rotina Pensamento que vem às cinco da matina Confundindo fortemente a mente perdida E quantas vezes cês me viu sorrindo Mas na verdade não era nada disso E quantas vezes cês me viu chorando E no semblante demonstrar sorriso E o tempo passa, aumenta a correria Conforme a gente cresce, mais a vida se complica Então menor, vê se estudo e brinca Porque o amanhã pode ser uma despedida E eu tô vivendo em um mundo bem doido Ou eu tô doido em um mundo normal Às vezes peço que tudo eu sei Mas quando vejo não é nada igual E minha mente foi bate, morre e volta Depois que eu cresci eu comecei a entender sabota Isso que é foda, não foi bom na escola Agora sei porque a minha mãe a noite chora Por não ter o dinheiro do pão Ou por não poder me dar o tênis bom Por não ser o filho que ela pensou Que se tivesse esforçado poderia ser do tu Música Transcrição e Legendas Pedro Negri